Nós ouvimos o Marcelo Beckler, que deu o furo mundial, né Flávio? Sim, espetacular. Hoje no Jornal da Manhã, e ele disse que para o Barcelona, que está muito magoado, triste, o Neymar é um traidor, no mesmo nível do Figo, que não pode nem passar pela estrada lá em Barcelona. Mas a gente já sabia que isso iria acontecer mesmo, perder o Neymar. Aliás, o Barcelona fez questão de também veicular um vídeo mostrando, todas as vezes, ou pelo menos algumas vezes, agora eu lembrei o número, 22 vezes, 22 vezes, eu não tenho esse vídeo aqui, mas é só porque eu lembrei agora, 22 vezes que o Neymar deixou o... Perdão, que o Messi deixou o Neymar na cara do gol e ele perdeu a chance de fazer o gol. E aí o Barcelona cutuca o Neymar, dizendo que apesar do grande astro, do bom de bola ter deixado ele na cara do gol, ele perdeu 22 oportunidades só por enquanto. E o Barcelona abriu uma verdadeira guerra, e o povo catalão também, contra o Neymar. Enquanto isso, na França ele está sendo adorado e carregado nos ombros pelo pessoal do PSG, e até pelo presidente da República, dizendo que a França atraiu o Neymar e agora ficará ainda mais em evidência com esse personagem importante. Quem falou isso aqui? Está indo além do que eu imaginava, quase essa bronca do Barcelona para com o Neymar. Eu esperava que a torcida do Barcelona fosse ficar bastante magoada com essa saída dele, mas eu não esperava tanto da direção do Barcelona. Parece que estão comparando com a situação do Figo. Eu acho que aí estaria extrapolando um pouquinho. Acho que o Neymar não deu motivo para isso não. Ele está saindo, está trocando de clube, pagando a multa, o clube está pagando a multa, ponto. Eu não acho que houve assim, tanto desrespeito, igual eles estão falando em relação ao Neymar. E agora, a partir de amanhã já, falei ontem a situação do namorado, como ousa trocar essa linda por uma mais ou menos.